Então amigos, estamos chegando no final das nossas aulas, a gente fez uma série de seis aulas do nosso projeto Áudio em Casa, cujo objetivo é ajudar na formação de novos profissionais, técnicos de áudio, produtores musicais, não só profissionais, mas toda aquela pessoa interessada em produção musical de baixo custo. Então hoje a gente vai estar visitando ainda alguns tópicos, a gente vai falar sobre os softwares de gravação, os plugins, que são softwares que funcionam dentro da nossa estação de trabalho digital, como também referências de livros, de outras fontes de pesquisa, além de tratar também sobre as políticas de proteção contra a cópia. A gente vai estar falando sobre publicar na internet, como publicar esse material na internet, o passo a passo, para você estar alcançando mais pessoas, fazendo sua distribuição de maneira mais responsável e mais eficiente também. Então para começar para falar sobre os plugins, é importante saber que existem programas que são pagos e tem aqueles programas que são gratuitos. A gente tem um exemplo de uma empresa aqui de plugins, um desenvolvedor, que ele oferece os plugins para você, você pode estar comprando os plugins para usar, tem alguns que são de graça também, você pode baixar. Mas o mais importante é que eles não, eles tem uma política de não oferecer proteção contra a cópia. O que é que isso significa? Significa que se você encontrar algum desses plugins na internet para baixar, você pode estar utilizando eles, que você não está quebrando a lei, você não está infringindo nada. É bom você comprar um produto para ajudar o desenvolvedor a melhorar ele, atualizar, corrigir falhas e problemas. Mas é ilegal, é crime você usar uma coisa, distribuir um produto, se a empresa tem uma política de proteção contra a cópia. Porque se você quer usar, quer copiar o produto, você tem que quebrar essa proteção contra a cópia. E é aí que está o perigo, é aí que se configura o crime. Então existem várias empresas que oferecem plugins, incríveis ferramentas para você estar usando dentro do computador. Mas você pode perfeitamente usar os plugins que estão dentro do computador também, estão dentro do software de gravação que você está usando, que são chamados os plugins nativos, os programas nativos. Esse aqui é um exemplo de um equalizador que é nativo do Logic, não precisei comprar ele nem buscar fora. Então, para dar para o seguimento, existe uma, vou deixar uma dica de um site aqui que é muito legal e de um software de gravação também, estação de trabalho digital, que você pode estar baixando, fazendo download e usar sem problema nenhum. Se você não tem dinheiro para comprar, você pode usar. O Reaper é uma empresa que oferece esse software aqui, essa estação de trabalho digital. E não é um programa gratuito. Porém, eles não têm proteção contra a cópia. E o que significa? Que você pode estar usando ele, ele vai te pedir só para comprar o programa de vez em quando. Mas você pode distribuir, baixar, usar e não precisa comprar, não precisa pagar por isso. Certo? A gente tem esse site aqui, que é chamado de Bedrooms Producer. É um blog, na verdade. E volta e meia nesse blog, a gente tem muita coisa de graça para você usar. Tem promoção e propaganda de vários produtos também, vários outros programas. Mas tem muita coisa de graça. Aqui, inclusive, você tem samples. Você tem plugins, né? E você tem estações de trabalho digitais que são grátis. Você pode baixar e usar. Então, se você não tem dinheiro para adquirir um software de gravação, você pode estar simplesmente baixando aqui. O VST, ele é o plugin que vai funcionar no Windows. Para iMac, a gente tem o AU, que é uma abreviação de uma coisa chamada Audio Unity. Seria unidade de áudio. Esse software de gravação que a gente usa para gravar aqui, o Logic, ele é pago. Eu comprei ele. Mas você pode estar testando gratuito também. Agora a gente vai falar um pouquinho mais. A gente vai falar sobre distribuição, na verdade. Que é uma coisa muito importante. Para você estar dando um passo além, né? Com a sua música, com o resultado do seu trabalho. Então, o primeiro passo é você se cadastrar, se você se associar com uma associação. A gente tem aqui um exemplo, que é a Abramos, com a Associação Brasileira de Música. Então, o primeiro passo é fazer, se tornar afiliado, né? Se associar a Abramos. Você não vai pagar nada por isso, para fazer essa associação. Mas se você fazer um cadastro, por exemplo, de produtor fonográfico, o que isso traz de vantagem para você? Traz de vantagem que você pode gerar, registrar a sua música e gerar o chamado ICRC. O ICRC em si é só um código, um número. Mas isso é importante para poder registrar quem participou da gravação do fonograma. E isso te dá mais poder, mais controle sobre sua própria obra, né? Então, você baixa um software na Abramos para fazer o registro. Depois de você fazer o registro na Abramos, é importante também você fazer o registro no ECAD. Porque o ECAD é o órgão, né? É uma associação que vai cuidar dos direitos autorais. Então, principalmente no que tange a rádio e TV. O ECAD funciona por amostragem. Então, se sua música está tocando na rádio, E o ECAD liga na hora para a rádio e pergunta para saber quem tocou, Você vai ser notificado, né? Você vai receber por isso. E o ECAD vai fazer essa arrecadação Desse valor, né? E vai repassar para você. Então, antigamente a gente precisava fazer, mandar as músicas para a Biblioteca Nacional. Certo? Hoje em dia, Esse processo já não é tão importante assim, porque Simplesmente enviar um e-mail para você mesmo, com a sua música, com a sua composição, Já é uma prova de que você é o dono da música. Então, falando um pouco mais sobre... Seguindo o nosso passo a passo agora. Então, primeiro você se associa na Abramos. E depois você vai contratar o serviço de uma distribuidora. A gente tem aqui duas distribuidoras para mostrar de exemplo para vocês. Uma é a Trattori, que é a maior distribuidora independente do Brasil. E tem a CD Baby também. Então, você vai contratar a Trattori, a CD Baby. Vai pagar para gerar um código de barras de um produto. E o que é que essas empresas, essas distribuidoras vão fazer? Elas vão fazer a gestão e a distribuição da sua música. Elas vão colocar em várias plataformas de streaming diferentes. Como iTunes, Spotify, Deezer, YouTube. E à medida que você tiver muitos streamings, você vai ser pago por isso. E a Trattori ou a CD Baby, a distribuidora vai fazer a arrecadação e vai repassar para você. Que é o produtor fonográfico. O que é que é o fonograma? O fonograma é simplesmente o registro da sua música no arquivo. Seja um vinil, um CD, um arquivo de áudio. A obra registrada no formato é o fonograma. Ok? Então é isso. Essa é uma boa estratégia para você estar divulgando sua música. Existem também algumas outras empresas. Existem outras plataformas como a Bandcamp. A Bandcamp é o seguinte. O artista ainda tem mais autonomia e mais poder para poder gerenciar sua carreira. Por quê? Porque você pode estar colocando o disco, o seu álbum, a sua música nessa plataforma. E pode estar escolhendo o valor que as pessoas podem pagar ou não. Entende? Você coloca o preço que você quiser para vender o seu álbum. E alguém pode comprar e dar de presente para outra pessoa. Então é realmente uma ferramenta que ajuda muito o meio independente. Então galera, para a gente finalizar nossa aula, a gente vai falar um pouco agora sobre as referências. Sobre aquelas obras que a gente utilizou para poder estar elaborando essas aulas para vocês. E a primeira consideração a se fazer é que a literatura a respeito do tema de produção musical voltada para a produção, para a engenharia de áudio, ela é muito escassa. A gente não tem muita coisa disponível hoje. Então a gente pode afirmar que é uma área de saber que é relativamente nova. A gravação em si não é um processo que é novo. Mas vamos colocar nesses termos. A disponibilização desse conhecimento para o grande público é uma coisa muito recente. Só quem podia gravar antigamente é quem tinha muito dinheiro, quem tinha acesso a recursos. Eram as grandes gravadoras. E com a democratização da tecnologia as coisas mudaram. O que é uma coisa muito boa. Mas dentro das obras dos livros que tem em português, a gente pode destacar dois. Que são o Poder da Mixagem, do Daniel. E o livro Guia de Mixagem, do Fábio Henriquez. Esses livros não têm um conteúdo muito profundo, não são muito aprofundados no tema. São livros pequenos. Mas eles têm uma série de informações valiosas. Eles têm tabelas. Então, para você que está iniciando, para o iniciante, eu acho que é a literatura ideal. Dentro do campo da produção musical, a gente pode destacar esse livro aqui, do Geoff Merrick. Que é a minha vida gravando os Beatles. O Geoff começou muito cedo a trabalhar na gravadora da EMI. Que hoje é conhecida como Abbey Road. Ele começou com 17 anos de idade, a trabalhar. E esse livro é legal porque traz a vivência dele. Traz algumas técnicas que ele usava na época. Tem um valor histórico e tem um valor técnico interessante também. A gente pode extrair muita informação aqui. Outro livro legal é esse do Royce Kala. Que é um produtor que teve o maior estúdio do mundo, certa época. Que era o Record Plant. Em Nova York. O Royce Kala também morou no Brasil há muito tempo. E ele gravou praticamente todos os discos solos do John Lennon. Como engenheiro de gravação. Então, é um livro bem interessante também, nesse sentido. E para fechar a referência dos livros em relação à produção musical. A gente pode citar o último. Que é Como Funciona a Música, do David Byrne. O David Byrne era o vocalista e o principal compositor de um grupo americano chamado Talking Heads. Que era um grupo de New Wave. E o David Byrne tem reflexões muito interessantes. Em relação a como funciona a música. Como o título mesmo sugere. Então, ele fala sobre a perspectiva histórica. Sobre como o ambiente, a sala, influencia no tipo de música que está sendo produzido. Fala sobre as experiências que eles tiveram em alugar um apartamento para gravar dentro de um apartamento. Então, de certa maneira, os Talking Heads foram pioneiros na questão do home studio. De gravar em casa, de gravar em um apartamento. E eles têm discos que foram feitos assim. Em relação a mixagem especificamente. A gente tem esse livro do Roy e Isaac. Que é Mixing Audio. Que é talvez o livro mais completo disponível hoje. A respeito do tema. É um livro bem denso. Grande. E conhecimento fundamental. Para quem quer se especializar no ramo da mixagem. Infelizmente, esse livro não tem disponível em português. Até onde vai o meu conhecimento. E a gente tem um escritor também. Chamado Bob Ouzinski. Que ele tem vários livros interessantes sobre gravação, produção musical. Que são uma série de livros de mão. Então, são livros curtos. Mas com muitas tabelas, bem ilustrados. Tem o livro de mão do engenheiro de masterização. O livro de mão do engenheiro de gravação. Do engenheiro de mixagem. Então, ele é referência mundial também. Muito respeitado. E para quem quer um conhecimento mais profundo. Uma coisa mais enciclopédica. A gente tem uma coletânea. Uma compilação de textos acadêmicos. Pela Sociedade de Engenharia de Áudio. O editor desse livro é o Glenn. E tem o nome de livro de mão. Mas é um livro bem grande. Não é tão fácil de carregar assim. Mas ele vai discutir profundamente os aspectos da física. Da construção. Vai destrinchar todos os termos. Então, dentro da engenharia de áudio. É um livro muito importante. Muito relevante. Então, meus amigos. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Tenham aproveitado bastante esse tempo. As aulas vão ficar disponíveis. Caso vocês queiram revisitar. E estudar. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho